Então, hoje, pessoal, vamos dar início a uma segunda parte da nossa programação, da disciplina, que é relacionada à fisiologia da reprodução das fêmeas. Então, a gente vai falar hoje sobre os ciclos reprodutivos das fêmeas. Primeiro, para estudar o ciclo reprodutivo, vocês viram já na parte macho, existe um evento, que é chamado de puberdade, pelo qual a fêmea e o macho, elas passam por esse período. Esse período sinaliza justamente o período em que o animal está apto à reprodução. Então, aqui, essa figura sintetiza rapidamente, de forma bem simplificada, o processo de gametogênese, ou formação dos gametas, tanto no macho, aqui do lado esquerdo da tela, quanto do lado direito, em relação à fêmea, que a gente já viu alguns aspectos disso. Então, no macho, a gente chama esse processo de gametogênese chamado espermatogênese. Esse processo se inicia nos túbulos seminíferos, especificamente dentro dos túbulos seminíferos, onde a gente tem as principais células, como as células de insectose, e as células que vão efetivamente se transformar em espermatozoides, que são as espermatogônias, que ainda são células diploides, e elas vão passar por um processo na puberdade, no macho, de espermatogênese, ou seja, de formação de espermatozoides. Vocês veem que elas se modificam acentuadamente. Então, isso acontece justamente nesse período que é chamado de puberdade. Na fêmea, a gente vai ver, e a gente já iniciou a ver, que esse processo se dá em duas etapas, basicamente. O processo que a gente chama de foliculogênese, que é o processo de formação do folículo, e a gente viu que dentro do folículo existe o gameta feminino, que é o oócito. Dentro dessa estrutura folicular, a gente viu que a fêmea já nasce com todos os seus folículos pré-formados, diferente dos machos, que precisam formar as espermatogônias, os espermatócitos primados, espermatócitos secundários, as espermátides, e, finalmente, os espermatozoides a partir da puberdade. Então, os gametas masculinos, eles só efetivamente se formam a partir desse evento que é a puberdade. Na fêmea, não. Elas já nascem com todos os seus gametas previamente formados. O que vai acontecer é que na puberdade, na fêmea, ela vai simplesmente desenvolver esses gametas, ou seja, maturar os gametas. Vai fazer com que esses gametas agora tornem-se haploides, a partir do momento que eles são ovulados, que ele é eliminado no folículo pré-ovulatório. A gente já falou sobre o folículo pré-ovulatório. Então, quando ele elimina essa estrutura aqui, que é chamada de ovócito, esse ovócito finaliza a segunda divisão meiótica e, finalmente, essa célula torna-se haploide para que, efetivamente, ela consiga fecundar. Então, na verdade, o que acontece em muitas espécies é que essa segunda divisão meiótica, ou seja, o núcleo dessa célula só torna-se apto à redução completa do número de cromossomos, à metade do número de cromossomos, quando, na verdade, o espermatozoide penetra. Em alguns ovos de algumas espécies, se o espermatozoide não penetrar, esse ovócito não termina a sua segunda divisão meiótica. O processo é diferente do processo que ocorre nos machos, principalmente por dois aspectos. O primeiro aspecto é que a fêmea já nasce com todo o seu potencial genético previamente formado. Então, ela já nasce com todos os folículos que ela tem e vai manter para o resto da vida. Então, durante toda a vida reprodutiva dela, ela vai ter os mesmos folículos de quando ela nasceu. Acontece que esses folículos vão sofrendo um processo de degeneração, uma grande parte dele, e vai havendo uma redução da quantidade desses folículos ao longo da vida do animal. Esse processo, a gente falou lá atrás, como comentou sobre a atresia folicular, que é um processo de degeneração do folículo, daqueles folículos que não chegaram até a ovulação. Então, essa figura inicial, ela dá uma ideia comparativa do processo da puberdade no macho e na fêmea. Falando ainda desse evento, especificamente agora na fêmea, vocês já viram falar desse processo no macho, agora vamos falar sobre ele na fêmea, existem alguns fatores que influenciam a idade e a puberdade em diversas fêmeas. A gente sabe que a gente estuda aqui várias espécies animais, incluindo principalmente as espécies de produção. Então, a gente vai falar um pouco sobre as diferenças da puberdade nos bovinos, a diferença da puberdade nos suínos, a diferença da puberdade nos equinos, e especificamente em alguns pontos na cadela e na gata, que são as principais espécies domésticas que a gente trabalha atualmente. Dentro dessa perspectiva, de uma forma geral, há semelhanças entre esse processo de puberdade nos mamíferos, mas também existem diferenças. Então, vejam que tem vários fatores que influenciam. A figura mostra que vários fatores influenciam na idade e a puberdade, ou seja, quando a fêmea tápita, a gente já conceituou que a puberdade é o evento que caracteriza a capacidade da fêmea reproduzir, ou seja, ela só reproduz se ela produz óvulo, ou ovócito, ou ósseo, ou seja, se ela tem o processo da ovulação. Se ela não ovula, ela ainda não está apta à reprodução, porque ela não vai eliminar o gameta do seu ovário e, consequentemente, ela não pode reproduzir. Então, isso significa que, que ela sofre o processo da ovulação, ela precisa entrar num período que a gente caracteriza como puberdade. E vejam que vários fatores podem influenciar para que a fêmea entre mais precocemente ou mais tardiamente nesse processo chamado de puberdade. Então, por exemplo, o manejo, ele influencia, né? Como esse animal é manejado, né? E aí o manejo, ele envolve várias características, como o manejo nutricional, né? O manejo sanitário, enfim. Uma série de fatores relacionados ao manejo, eles podem influenciar na idade e a puberdade. Então, por exemplo, a nutrição, né? Uma nutrição mal feita durante a fase inicial da fêmea, então, se a fêmea é mal nutrida, ela, obviamente, vai ganhar peso muito mais lentamente e, consequentemente, ela entra em puberdade de forma mais tardia, que é o que não se quer num processo produtivo. O que se deseja é que a fêmea entre em puberdade ou adquira a capacidade reprodutiva o mais rápido possível para que, a partir daí, ela possa efetivamente entrar no processo reprodutivo, né? Uma fêmea que não reproduz na propriedade, ela está consumindo alimento e não está dando nenhum benefício em troca. Então, ela precisa, a fêmea precisa reproduzir. A fêmea, efetivamente, precisa reproduzir para que a produtividade seja viável. Então, é óbvio que um manejo nutricional bem feito, ele auxilia que as fêmeas da propriedade entrem em puberdade da maneira mais rápida possível. E, a partir daí, ela possa ser explorada economicamente. Então, de uma forma geral, isso é válido para todas as espécies, né? Os suínos, os equinos, os bovinhos, os caprinhos, os ovinhos, até mesmo cão e gato têm relação, a nutrição tem uma relação com a idade e a puberdade. Se ela é bem nutrida, se ela teve uma boa alimentação durante essa fase inicial da vida, ela vai entrar na puberdade de forma mais precoce, tem uma idade e a puberdade mais precoce. A raça também influencia, né? A raça do animal, por exemplo, em cães, existem as raças maiores, de grande porte, elas tendem a ter uma puberdade mais tardia do que as raças de pequeno porte. Em relação a bovinhos, né? Você também tem influência da raça, né? Algumas raças, elas entram em puberdade de forma mais precoce, outras raças em puberdade mais tardia. Então, o clima, o clima também influencia, né? Então, porque o clima também influencia nas pastagens, na nutrição, isso pode, obviamente, influenciar. Um clima altamente seco, árido, né? Como é uma das condições, por exemplo, do Nordeste, em que há uma carência em determinadas épocas do ano, na seca, de nutrição, né? Fêmeas que nascem nessa época de carência nutricional tendem a ter uma puberdade mais tardia. Então, o clima, o meio ambiente, né? Tem a ver, o clima tem a ver com o meio ambiente. As taxas de crescimento pré e pós-desmame também influenciam na puberdade. Isso também tem a ver com a nutrição, né? Então, enfim, vários fatores. E o próprio peso corporal, ou seja, se o animal adquire um peso corporal mais precoce, né? Mais rápido, ele tende a entrar mais rapidamente à puberdade. Então, o peso corporal é um fator bem importante também em relação à idade e à puberdade nas fêmeas, de uma forma geral. A gente vai detalhar isso aí. Daqui a pouco, tá? Então, aqui, agora, primeiro a gente precisa entender dois conceitos diferenciados, né? Que tem semelhanças, mas também tem diferença entre esses conceitos. Que chama-se a puberdade fisiológica e o que a gente chama de puberdade zootécnica. Isso é muito importante vocês entenderem. Então, a puberdade fisiológica, eu acabei de falar dela. Então, a puberdade fisiológica é aquele momento em que a fêmea, dependendo das características que ela é exposta ao meio, né? Ou seja, aquelas condições climáticas, o meio ambiente, a nutrição, todos aqueles fatores, ela entra em puberdade naturalmente. De acordo com a capacidade reprodutiva dela, ela pode entrar em puberdade mais precocemente. Então, isso é o que a gente chama de puberdade fisiológica. É aquela em que o próprio organismo determina a idade, óbvio que com fatores endócrinos, fatores relacionados à produção de hormônios, determinam em que idade a fêmea vai entrar na puberdade. E o que seria a puberdade zootécnica? Corresponde ao período em que a fêmea possui um desenvolvimento corporal que a torne capaz de sustentar de forma eficiente uma gestação aterna. Ou seja, não adianta ela só ter a capacidade de reproduzir, porque a puberdade fisiológica, eu caracterizei para vocês, como a capacidade da fêmea produzir um gameta viável. Ou seja, ela produz um gameta, mas produzir um gameta não significa dizer que ela vai ficar gestante. Então, para ela ficar gestante, ela precisa ter o contato com os espermatozoides do macho, seja de forma artificial ou seja de forma natural, através da monta natural ou através da inseminação artificial ou de outras técnicas, biotécnicas, reprodutivas, que vocês vão ver mais lá na frente nessa disciplina. Mas uma coisa é ela produzir um gameta viável, outra coisa é ela ficar gestante a partir do momento que ela produz esse gameta viável. Então, a puberdade fisiológica caracteriza a capacidade da fêmea de produzir o gameta. Mas a puberdade biotécnica, ela tem relação com a capacidade que a fêmea tem de, além de produzir o gameta, ela fecundar esse gameta e a partir do momento que ela fecunda esse gameta, ela mantém uma gestação viável até o final. Ou seja, tem um parto normal e dessa gestação é produzir um indivíduo viável. Então, isso é o que caracteriza a puberdade biotécnica. E muitas vezes, muitas vezes, essa puberdade biotécnica é influenciada pelas características de manejo, impostas pela criação. E aí vai depender do tipo de criação, da espécie que está sendo criada. Então, como exemplo aqui da puberdade zooteca, eu coloquei dois exemplos aqui de animais de produção. Por exemplo, vaca e leiteira, vaca com especialidade para leite, produção de leite, raças relacionadas à produção leiteira e a ovelha e a cabra. Como exemplos para a gente entender o que é essa puberdade zootécnica e o que é a puberdade fisiológica. Então, a gente diz que a fêmea tem uma puberdade fisiológica, no caso aqui da ovelha e da cabra, quando ela tem um peso vivo de uma fêmea adulta, essa fêmea que está em desenvolvimento, ela adquire de 40% a 50% do peso de uma fêmea adulta. Então, para exemplificar, vamos supor que uma fêmea adulta de uma determinada raça de ovelha ou cabra, ela tenha 100 quilos, a fêmea adulta daquela determinada raça, quando a fêmea que está na sua fase infantil, depois do nascimento, quando ela adquire de 40% a 50% desse peso de uma fêmea adulta, ou seja, se ela atinge de 40 quilos a 50 quilos, a gente fala que ela entrou na puberdade fisiológica, ou seja, naturalmente, esse peso corporal vai ter relação com o desenvolvimento hormonal e vai fazer com que essa fêmea produza um gameta viável, naturalmente. No caso das vacas de leite, é quando elas atingem de 35% a 45% do peso de uma fêmea adulta. Então, vamos supor que uma fêmea adulta, exagerando aqui, só para facilitar o cálculo, vamos supor que uma fêmea com mil quilos seja uma fêmea adulta, é meio exagerado, mas é só para facilitar o cálculo, uma fêmea adulta tenha mil quilos de uma determinada raça leiteira, quando ela atingir 350 a 450 quilos, ela entrou no que a gente chama de puberdade fisiológica, ou seja, ela já tem capacidade de produzir um gameta viável. Gameta viável significa dizer que ela tem capacidade de fecundar e efetivamente entrar no processo de gestação. Só que nem todas as fêmeas que atingem esse peso corporal, ou seja, que atingem a puberdade fisiológica, elas estão efetivamente preparadas, prontas, o seu organismo está pronto para ter uma gestação. Então, na maioria das espécies, espera-se um pouco mais para que ela tenha melhor capacidade de ter uma gestação sem problemas. Então, estudos mostraram que se você coloca uma fêmea que atingiu a puberdade fisiológica para acasalar, ou por monta natural, ou por inseminação artificial, quando ela adquire a puberdade fisiológica, que é mais ou menos com esse peso corporal aqui de uma fêmea adulta, ela tende a ter uma maior probabilidade de ter problemas durante a gestação. Ou seja, ela não vai levar uma gestação até o final. Provavelmente, ela pode abortar, ela pode ter problemas no parto, e isso é ruim para a fêmea. Então, o que é que se observou ao longo dos estudos? Observou-se que se aguardar um pouco mais, ou seja, se esperar, por exemplo, em uma fêmea, em uma ovelha ou em uma cabra, que ela atinja aproximadamente mais do que 65% do seu peso de uma fêmea adulta, ela entrou no que a gente chama de puberdade fisiológica. Então, veja que a puberdade, desculpe, mas a puberdade isotécnica, veja que a puberdade fisiológica ela atinge quando ela tem de 40% a 50%. E a puberdade zootécnica, que é aquela puberdade que dá a capacidade da fêmea realmente reproduzir e levar a uma gestação com menor probabilidade de risco, durante a gestação, é quando ela atinge mais do que 65% do seu peso vivo. Então, nessa comparação aqui que a gente fez de uma fêmea de 100 quilos, quando ela atingisse de 40% a 50 quilos, ela entrava na puberdade fisiológica. Então, o recomendado é que ela só seja acasalada ou inseminada artificialmente ou por multa natural quando ela atingir cerca de 65 quilos. Por exemplo, no exemplo da vaca, que na puberdade fisiológica, quando ela teria de 350 a 400 quilos, ela entraria em puberdade fisiológica, o recomendado é que ela só seja colocada para acasalar quando ela tiver aproximadamente mais do que 55% do peso vivo de uma fêmea adulta. Ou seja, se para aquela raça o peso adulto é de 1.000 quilos, quando essa fêmea atingir 550 quilos, ela está apta para que ela possa realmente ter sua puberdade fisiológica e zootécnica apta para a reprodução, com menor risco de ter problemas durante a gestação. Então, aqui eu dei o outro exemplo. Se uma ovelha adulta tiver 60 quilos de peso vivo, ela entrará em puberdade fisiológica quando atingir aproximadamente 24 a 30 quilos, que corresponde a esse percentual aqui. E a puberdade zootécnica quando tiver aproximadamente 40 quilos, que é esse caso aqui. Então, é nesse período aqui que essa fêmea deve ser colocada para acasalar. E não nesse período aqui. Por quê? Porque nesse período, apesar de ela já estar naturalmente, fisiologicamente apta à reprodução, há uma tendência que ela apresente maiores riscos na gestação durante esse período aqui. Isso é facilmente entendido quando você também tem isso na nossa própria espécie. Na espécie humana, vocês veem que uma menina que tem 12 anos de idade, ela já está apta à reprodução. Mas, óbvio que se ela acasalar, ou se, por exemplo, ela foi estuprada nesse período, ela tem um risco muito grande durante a gestação. O mesmo raciocínio que a gente transporta para os animais. Então, dentro disso aí, a gente, dentro desse conceito da puberdade fisiológica, a gente tem, e isotécnica, a gente tem o conceito do primeiro ésto. O primeiro ésto é o ésto, ou o cio, é aquele período em que a fêmea, ela apresenta características reprodutivas de aceitação do macho, e ele pode estar relacionado à ovulação, ou pode não estar relacionado à ovulação. Ou seja, a fêmea, ela pode apresentar características de aceitação do macho, mas pode não ovular. E também, o contrário é verdadeiro. Ou seja, ela pode não apresentar características de aceitação do macho e ovular. Os primeiros ciclos, os primeiros ciclos nas fêmeas, em geral, eles são um pouco difíceis de serem detectados, porque o organismo ainda está entrando num processo de adaptação, no processo da ovulação. A ovulação, ela requer todo um processo hormonal que se regulariza à medida que a fêmea começa a ter sucessivos processos ovulatórios. Então, em geral, os primeiros ciclos, eles são muito problemáticos, difíceis de serem detectados. Então, ela pode aceitar a monta, mas pode não ovular. Isso é muito característico nos primeiros ciclos, nas novilhas, nas fêmeas de início de estação reprodutiva. Seja na porca, na vaca, na égua, em qualquer espécie mamífera, inclusive na nossa espécie, na espécie humana. A gente observa muito o que a gente chama de cio silencioso, ou seja, não existem manifestações externas de extra. O que é a manifestação de extra? São as características comportamentais que a fêmea apresenta para fazer com que ela sinalize ao macho que ela está ovulando ou que ela está aceitando a monta. Então, o cio silencioso é quando não existem essas manifestações externas de extra, e mesmo assim a fêmea ovula. Então, vejam que nos primeiros ciclos da fêmea, quando ela está entrando no processo da puberdade, há uma tendência muito grande dela ter cio silencioso. Não existe as manifestações de extra, mas ela ovula. Ou seja, se mesmo assim ela permitir a monta, ou se ela for inseminada artificialmente, ela pode ficar gestante. Ela só não pode ficar gestante quando o contrário acontece. Ou seja, ela apresenta manifestações de extra, de ciclo, mas ela não ovulou. Então, se ela não ovulou, não tem como ela ficar gestante. É impossível dela ficar gestante, porque não houve ovulação. A ovulação é esse processo aqui, onde o folículo cresceu, está mostrando aqui na imagem, onde o folículo está se desenvolvendo, lembra dos estágios pré-antrais para os estágios antrais, ou seja, os folículos primordiais começam a ser selecionados, a crescer, se transformam em folículos primários, folículos secundários, folículos terciários, folículos pré-ovulatórios, até que esse folículo se rompe e esse ovócito que estava aqui dentro, ele é eliminado. É captado pela tubulterina, a gente viu isso na aula passada, e a partir daí, na tubulterina, ele fica aguardando a presença dos espermatozoides. Então, se esse processo aqui não ocorreu, que é o processo da ovulação, não tem como a fêmea ficar gestante, porque ela não produziu gameta, não eliminou gameta. Se não eliminou gameta, por mais que ela seja inseminada artificialmente ou naturalmente, através da monta natural, ela não vai ficar prenha. mas ela pode ter apresentado características de esto. Então, isso é muito comum no primeiro esto, essas características, tanto do sinho silencioso, quanto também da não ovulação e o aparecimento de características de esto. Então, o corpo útero, em geral, quando isso acontece, o corpo útero anterior não regride. E aí, você tem um aumento da progesterona, que é um hormônio importante que a gente vai ver. E esse aumento da progesterona faz com que as fases dos ciclos, elas acabem ficando mais alongadas. Em vez de ficarem mais curtas, elas ficam mais longas. Então, a fêmea só vai repetir um outro esto um tempo depois. Então, no primeiro esto, há uma tendência muito grande da fêmea apresentar uma irregularidade tanto no processo da ovulação, quanto no processo de características sexuais de atração do macho, que são as características que relacionam essa fase. Entendido? Então, vamos entender aqui. como isso acontece? Por que isso acontece de forma endócrina? Ou seja, o que acontece com os hormônios para que você tenha essa irregularidade durante o ciclo, durante essa primeira fase do ciclo astral? Nós chamamos pré-puberdade. Então, a pré-puberdade é um período que antecede a puberdade. A gente já conceituou o que é a puberdade, que é aquele período onde a fêmea adquira a capacidade de ovular, ou seja, de romper o folículo ovariano e, dali, eliminar o ovócito que está dentro dele. Então, no período pré-puberdade, ela ainda não tem essa capacidade de ovular. Por que ela não tem essa capacidade? Porque os hormônios não estão suficientemente produzidos, ou seja, não estão em quantidades satisfatórias para que promovam o processo da ovulação. Então, para ocorrer a ovulação, é preciso que um hormônio ele apresente o que a gente chama de pico pré-ovulatório, que é chamado hormônio luteinizante, o hormônio LH. Então, onde é que o hormônio LH é produzido? O hormônio LH é produzido em uma glândula lá no cérebro da fêmea, também do macho, que é a glândula hipófise. Então, o LH só é produzido se a hipófise receber um estímulo. O estímulo que a hipófise recebe é dado por um outro hormônio que é chamado de hormônio liberador de gonadotrofina, o GNRH. O GNRH é produzido no hipotálamo. O hipotálamo é uma estrutura que faz parte do sistema nervoso central que está conectado à hipófise, à glândula hipófise. A hipófise, vocês viram lá na fisiologia animal, ela é subdividida em três partes, basicamente. A adeno hipófise, a hipófise intermediária e a neolipófise. Então, no caso da reprodução, o hormônio liberador de gonadotrofina, a gente tem duas gonadotrofinas que são produzidas na hipófise, especificamente na adeno hipófise, que é o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, e o LH, que é o hormônio luteinizante. Então, esses dois hormônios são fundamentais nesse período de puberdade. Ou seja, é quando ocorre efetivamente a produção desses dois hormônios, do FSH e do LH, que efetivamente a fêmea passa desse período de pré-puberdade para o período de puberdade. Então, por que a fêmea não ovula durante esse período aqui de pré-puberdade? Olha aqui, aqui o gráfico está mostrando justamente isso. Ela não ovula porque esse hormôniozinho aqui, que é chamado de hormônio luteinizante, ele está em baixíssimas concentrações nesse período de pré-puberdade. Então, ele só consegue, ele é secretado aqui, ele é muito pouco detectado, é muito baixa a concentração dele. Então, ele só consegue ser detectado no período da puberdade, quando ele tem um pico, que a gente chama de pico pré-ovulatório, o primeiro pico de LH. Quando ocorre um aumento rápido na produção desse hormônio e uma diminuição rápida também, isso aqui é o tempo, a gente diz que a probabilidade de ovulação acontece aqui. Então, quando começa a haver esses picos pré-ovulatórios, a gente diz que a fêmea está com capacidade de produzir o gameta. Portanto, ela entrou no período da puberdade. Agora, o que é a ovulação silenciosa que a gente falou para vocês? E o primeiro é esto. A ovulação silenciosa é aquela ovulação que acontece, ou seja, a fêmea eliminou o gameta, ela ovulou, mas por que a gente chama de silenciosa? Porque ela não apresentou características de esto, ou seja, a fêmea não... Quais são as características de esto? A gente vai ver um pouco mais lá na frente. Mas só antecipando, as características de esto na fêmea são a aceitação da monta, o aumento da mixão. Então, a fêmea fica urinando com frequência justamente para atrair o macho. Então, ela urina, naquela urina contém feromônios e esses feromônios atraem sexualmente o macho. Então, ela começa a atrair, ela urina com frequência, ela murge, no caso da novilha, ela se deixa montar por outras fêmeas. Então, isso é muito característico e é variável entre as espécies, mas é muito característico esse comportamento. Então, quando a fêmea ovula, mas não apresentou essas características, a gente chama isso de ovulação silenciosa. Então, ela ovulou, mas não apresentou características sexuais de esto. E também tem o primeiro esto, que a gente falou lá, onde ela apresenta as características sexuais, mas não ovula. Por algum motivo, ela não ovulou, porque esse pico não foi adequado, esse pico desse hormônio pré-ovulatório não ocorreu. Então, as duas situações ocorrem muito no início da puberdade. Então, o que caracteriza a puberdade? É o início da fase reprodutiva. Quando ela começa a ter esses picos pré-ovulatórios, ela efetivamente já consegue romper o folículo e, consequentemente, ela consegue ovular. Antes da puberdade, no período pré-puberdade, não existe a produção desses picos pré-ovulatórios. Estão vendo aqui? Se não existe, não há possibilidade de ovulação. E por isso, esse período é chamado pré-puber. Então, aqui, no início da puberdade, a gente observa muito a questão da ovulação silenciosa e do primeiro estro, que é aquela característica onde ele, algumas vezes, a fêmea apresenta características comportamentais de estro, mas não ovulou, efetivamente. Tá? Entenderam isso? Então, isso aqui, ó, acaba sendo o período de duração do estro, né? Em torno de 21 dias, 22 dias, é o que dura um estro. Ou seja, o período que vai entre uma ovulação e outra é o que caracteriza o período entre um ciclo estral. A gente vai ver isso mais lá na frente. Vejam que aqui a gente também tem um outro hormônio que é muito importante, que é a progesterona. A progesterona é um hormônio fundamental para preparar o útero para a gestação. Então, nesse período aqui, ó, na puberdade, a fêmea começa a sintetizar a progesterona com grande intensidade. A gente vai já entender por que que essa progesterona começa a ser produzida com grande intensidade no período da puberdade. Antes da puberdade, vejam que a progesterona, ó, no período pré-púbera, ela praticamente não se altera durante todo o passar do tempo, né? As semanas vão passando. Então, se a fêmea ainda não entrou na puberdade, esse nível de progesterona se mantém baixo. Quando ela entra na puberdade, ela começa a ter aumentos regulares nos níveis de progesterona. Isso caracteriza que a fêmea está ciclando regularmente, tá? Então, ela aumenta a progesterona, depois a progesterona cai. Aí ela tem um novo ciclo. Aí aqui um novo ciclo, aumenta a progesterona, a progesterona cai. Agora, se essa fêmea ficar gestante aqui, a progesterona vai se manter elevada, tá? Vai ver mais lá na frente. Agora vamos entrar nas características da puberdade nas diversas espécies. E aí vem a pergunta lá do nosso colega, né? Que ele perguntou. Então, novilhas, após a ovulação, ocorrem ciclos curtos e ano-ovulatórios. Então, as fêmeas, as novilhas, são aquelas fêmeas de baixa idade ainda, né? De pouca idade. Elas tendem a ter uma ovulação, né? Não tão constante, principalmente no início da puberdade. Então, os ciclos normalmente acabam sendo curtos, os ciclos ovulatórios. e, em algumas vezes, não há ovulação. Então, a idade média, se a gente for pegar os bovinos, tanto de raça leiteira, quanto de raça de corte, é em torno de 12 meses. A idade média, a idade é a puberdade, dessas fêmeas. Agora, obviamente, que quando você... 16 meses pode acontecer, né? A idade é a puberdade. Isso tudo vai ter relação com o peso corporal do animal. Então, se o animal atingir um peso corporal adequado, um tamanho corporal adequado, numa idade menor, ele pode entrar na puberdade antes dessa idade ou um pouco depois, dependendo de fatores também que influenciam. Uma raça, né? Que eu acabei de falar. Então, o critério, o início da puberdade está relacionado, principalmente, ao peso corporal. Então, quando uma fêmea bovina atinge um determinado peso corporal para aquela raça, ela entrou na puberdade. Ela entra efetivamente na puberdade porque o organismo entende esse desenvolvimento corporal, ele tem relação com o desenvolvimento hormonal também. Então, o hormônio do crescimento, que é um dos principais hormônios que influenciam nesse aumento de peso corporal, ele também influencia na maturação do eixo hipotalâmico hipofisário do nadal. Então, à medida que a fêmea ganha peso, esses hormônios efetivamente vão sendo produzidos e, consequentemente, isso se traduz na capacidade da fêmea produzir seus gametas, que é o que caracteriza a puberdade. Então, a nutrição tem um papel fundamental, né? A nutrição dessas fêmeas durante a fase de desenvolvimento, a fase infantil, é fundamental para que ela atinja uma puberdade com a idade mais precoce possível. Então, o tamanho corporal tem relação com o peso vivo, a altura da cernelha e o comprimento da área pélvica. Então, todos esses fatores, esses três fatores aqui, levam o que a gente chama de desenvolvimento do tamanho corporal da fêmea. Então, quando a fêmea atinge padrões adequados de peso vivo, de altura de cernelha, né? Da altura que vai do chão até a escápula, a altura da escápula, mais ou menos, é o que a gente chama de altura de cernelha. E associado a isso, é o comprimento da área pélvica. Por que da área pélvica? Porque a pélvica é aquele osso conjunto de três ossos, o hílio, o isque e o pulps, por onde o feto vai passar durante o parto. Então, quando ele tem um tamanho adequado, significa dizer que se essa fêmea ficar gestante, e ele tiver um tamanho adequado, esse comprimento da área pélvica, ela vai ter um parto sem problemas. Agora, uma fêmea que não tem o comprimento e a área pélvica é bem desenvolvida ainda, há uma tendência muito grande dela ter um problema durante o parto, o que a gente chama de parto distóxico. E isso não é interessante na produção. Então, vamos ver aqui, em relação aos bovinos. O gado leiteiro, vejam que ele atinge a puberdade quando ele tem de 35% a 45% do peso adulto, que é o que a gente chama de puberdade fisiológica. O gado de corte, ele é mais tardio. Ou seja, ele tende, as fêmeas de gado de corte, elas tendem a atingir a puberdade fisiológica quando elas tendem de 60% a 70% do seu peso adulto. Então, justamente porque o gado de corte, ele é geneticamente, ele foi selecionado geneticamente para que ele adquirisse uma maior habilidade reprodutiva a partir de um determinado ganho de peso corporal. Então, a idade, a puberdade, no gado de leite é mais precoce do que no gado de corte. Então, veja que se a gente for traduzir, isso aqui gera em torno de 10 a 12 meses, ela atinge esse tamanho de peso corporal. Enquanto que no gado de corte, ele leva de 11 a 15 meses, ou 16 meses. Existem dentro dessas estruturas aqui, de gado de leite, gado de corte, diversas raças. Então, existem raças mais precoces aqui e raças mais precoces aqui. Então, portanto, dependendo da raça, também tem uma influência em relação à puberdade nos bovinos. Então, aqui, como exemplo, o bostauros e o bósíndicos. Então, bostauros tem relação com os animais com especificidade genética para a produção de leite. Então, essa idade gira em torno, levando em consideração os diversos tipos de raça de 10 a 15 meses. E isso significa que ela atinge um peso corporal de 300 a 320 kg de peso. Enquanto que nas raças de corte, os bósíndicos, de 17 a 27 meses. Então, veja que aqui, a idade varia bastante, dependendo se a gente inclui nesse rol aí, uma infinidade de raças. Então, dentro desse intervalo aqui, existem raças mais precoces e raças mais tardias. Então, a tendência é que quanto maior a capacidade de produção de peso corporal desse animal, mais tardia ela fica para a idade reprodutiva, para o início da puberdade. Então, o bósíndicos apresenta maior longevidade reprodutiva do que o bostauros. Ora, se esses animais entram em puberdade mais tardia, obviamente que eles vão ter uma longevidade reprodutiva maior do que esses aqui. e como esses aqui começam a parir mais precocemente, a idade reprodutiva delas diminui. Dá para entender isso, não é claro? Porque aqui você vai ter uma maior exploração, mais ciclos, e aí essa fêmea acaba indo para o descarte de forma muito mais precoce do que essas fêmeas aqui. Então, a longevidade reprodutiva do bostauros é menor em relação ao bósíndicos. Ou seja, o bósíndicos, que são as espécies mais geneticamente especializadas em produção de carne, elas apresentam uma maior longevidade reprodutiva. A fêmea acaba sendo explorada reprodutivamente por mais tempo do que o bostauros. Vejam também que isso tem uma relação com a capacidade de produção de leite. Então, quanto maior a capacidade produtiva de leite, maior é o desgaste do organismo. E, consequentemente, essa fêmea tende a ter uma longevidade reprodutiva mais curta. Uma vez que ela, além de produzir um filhote durante a gestação, ela também tem que produzir altas quantidades de leite. Porque isso aqui fez a especialidade dela, a produção de leite. Quanto esse aqui, tem basicamente que produzir carne, ela tem capacidade de produzir um filhote, mas não necessariamente ela precisa produzir grande quantidade de leite. E aí, isso faz com que o desgaste reprodutivo dela seja menor e ela pode ser explorada reprodutivamente por mais tempo. Deu para entender isso? Alguma dúvida? Então, vamos lá. Então, existe um outro efeito que é chamado de bioestimulação, que tem relação direta com a capacidade da fêmea entrar mais rapidamente no processo reprodutivo ou mais tardiamente. Então, o que é a bioestimulação? A bioestimulação é a capacidade que o macho tem de estimular a fêmea a entrar no seu ciclo reprodutivo, principalmente durante a fase inicial da reprodução, que é a puberdade. Então, o que se observou? Isso pode ser observado em várias espécies. Estou dando um exemplo aqui no caso dos bovinos, mas nos suínos isso também é muito observado. Inclusive, o macho é muito utilizado para detectar o esto das fêmeas. E, além de detectar o esto, ele é muito importante para estimular as fêmeas a entrarem em esto. Então, isso é muito observado nos suínos, nos bovinos, nos equinos também, principalmente nas criações de rebanho, nos ovinos, nos caprinos. Esse efeito macho é muito observado. Então, o que é que se preconiza? O que é que é ideal? É que você mantenha um contato visual e olfativo, visual, olfativo e tátil entre machos e fêmeas, principalmente nas fêmeas no início da reprodução do período reprodutivo. Olha um trabalho que foi feito aqui em 2004, por esse pesquisador aqui, ele pegou 30 novilhas cruzadas de 24 meses, foram expostas a rufiões. Acho que alguém não sabe o que é um rufião? Um rufião é um macho, no caso aqui, um macho bovino que foi feito uma cirurgia nele para que ele não pudesse ter a penetração. Ele consegue, ele tem características, que é um macho inteiro, não é castrado. Então, ele é especializado, ele tem um bom libido, ele é especializado em detectar fêmeas em éxito, ou seja, detectar aquela fêmea que está no período de ciclicidade reprodutiva. Então, quando essas fêmeas foram expostas a rufiões, né, Jessy, por 50 dias antes da estação de mão, 26% das fêmeas por rufião, ou seja, cada 26 fêmeas tinha um rufião. Aí, observou-se que a bioestimulação aumentou a taxa de novilhas ciclas antes da temporada reprodutiva, bem como a taxa de preenche. Então, se a gente observar esse gráfico aqui, a gente tem a acumulação de novilhas ciclando nesse eixo aqui, e nesse eixo aqui a gente tem os dias de avaliação. Aí, o que são as fêmeas bioestimuladas? são aquelas que entraram em contato com o rufião, ou seja, entraram em contato com o macho, visualmente, olfativamente, tátil. Então, elas viram o macho, sentiram o cheiro do macho e entraram em contato tátil. O macho cheirou as fêmeas, entrou em contato, tentou montar, né, e ele não consegue realizar a penetração, porque na maioria dos rufiões há um desvio de pênis, uma cirurgia para fazer um desvio de pênis para que ele não consiga efetivamente realizar a penetração na fêmea e, consequentemente, ejacular. Mas ele consegue detectar as fêmeas em éxito. Então, o que foi observado? Que aquelas fêmeas que estavam em contato, essa barrazinha mais escura aqui e essa mais clara, a gente viu que em todas as situações, aquelas fêmeas que entraram em contato com o macho, elas tiveram maior índice de ciclagem, ou elas ciclaram com mais intensidade daquelas fêmeas que não foram entrar em contato com o macho. Então, aqui, as fêmeas entraram em contato com o macho, vejam que todas as que entraram em contato, os percentuais de ciclicidade aumentaram. Enquanto que as fêmeas que não estavam em contato com o macho, pegaram fêmeas, tiveram, foram bioestimuladas, ou seja, tiveram contato com o macho, com o rufião, e colocaram juntas. Então, observou-se que aquelas que tinham o ciclo mais constante eram aquelas que justamente estavam em contato com os machos. As que não tinham contato, elas ciclavam, mas em menor quantidade, o percentual de ciclicidade dessas fêmeas era muito menor à medida que a gente não tinha o efeito do macho. Então, o que se pode concluir com isso? É que o macho tem um papel fundamental para estimular a ciclicidade da fêmea. Então, a resposta das novilhas ao estímulo na presença do macho foi dependente da idade e do desenvolvimento corporal. Então, óbvio que não é só ela entrar em contato com o macho, ela tem que estar em contato com o macho e ter um desenvolvimento corporal adequado e um peso corporal adequado para que ela apresente essa ciclicidade. Então, todos esses fatores influenciam na puberdade, na idade e a puberdade das fêmeas. Então, isso aqui é o que a gente chama de bioestimulação. Pode ser observado em várias espécies, não só nos bovinos. Então, a puberdade nos búfalos é um pouco diferente. Vejam que ela é bem mais tardia. Os búfalos são espécies muito mais rústicas e, consequentemente, eles entram no período da puberdade de forma muito mais tardia do que os bovinos, efetivamente. Então, a idade média e a puberdade de um búfalo é de 21 meses. Agora, óbvio que com o processo também de melhoramento genético, de nutrição, essa idade pode cair. Então, tem variações aqui, da idade e a puberdade de acordo com o país, de acordo com as condições de manejo que se observa. Então, já observou essa idade e a puberdade de 12 a 16 meses em relação à búfala. Então, isso também tem relação com a... com a... com a... é... também tem relação com a raça dos búfalos. Existem quatro raças bem características. Então, vejam aqui, na China, a idade e a puberdade em torno de 35 meses. Enquanto aqui, também nas Filipinas, 29 meses a idade e a puberdade. Aqui no Brasil, já observou-se de 26,5 a 14, 17 meses de idade e a puberdade. Se a gente fizer uma média geral, assim, mundial, vai dar em torno de 21 meses, né? Mas isso tudo tem relação, óbvio, com todas essas questões que nós falamos, do manejo, do clima, da capacidade de ganho de peso, né? Tudo isso influencia. Então, a média de peso é de 250 a 275 quilos, que isso dá em torno de 24 a 36 meses, quando ela entra na primeira concepção, ou seja, na primeira parte, que é o que a gente chama de idade de puberdade zootécnica, certo? Ó, e ovelhas, ovinos e caprinos, essa idade, a puberdade, em torno de 6 a 9 meses nas ovelhas e de 5 a 7 meses nas cabras. Então, as cabras acabam sendo um pouco mais precoces do que as ovelhas. Mas, em geral, isso também tem relação com o ambiente, com a nutrição, né? Todos aqueles efeitos que nós falamos, o cio e a ovulação, a época do nascimento, a genética do animal, tudo isso influencia. E aí, aquela mesma exemplo que eu falei para vocês, ovinos e caprinos, eles são muito influenciados também pela questão da puberdade zootécnica. Então, em geral, isso óbvio, isso não é um número matemático certeiro, isso tem relação também com a raça, né? Imagina, que ele não está aqui. Então, ovelhas e caprins, em geral, de uma forma geral, se a gente levar em consideração uma grande quantidade de raças, a gente vai ter que, quando elas atingem de 40% a 55% do peso de uma firme adulta, elas adquirem o que a gente chama de puberdade fisiológica. E acima de 65%, elas entraram no que a gente chama de puberdade zootécnica. Em relação aos suínos, vejam que os suínos, a idade ocorre mais precocemente marrãs criadas juntas. Então, as fêmeas, quando elas estão juntas, criadas em rebanho, elas tendem a ter uma precocidade também maior na idade da puberdade. Mas, em geral, isso varia entre 5 a 6 meses na fêmea suína. Então, o peso para a cobrição, ou seja, para a puberdade zootécnica, quando ela atinge, é de 2 a 3 no segundo ou no terceiro oeste. Então, no primeiro oeste não é indicado que essa fêmea seja colocada para reprodução, porque na maioria das vezes ela ainda não atingiu esse peso corporal. Então, quando ela atinge esse peso corporal aqui no suínio de 110 a 135 quilos, isso também tem relação com a raça, óbvio, tem raças que atingem esse peso mais rapidamente, então, em torno de 110 quilos, ela está apta a reproduzir. Isso acontece, em geral, no segundo ou no terceiro oeste. Então, não é indicado que as fêmeas, dependendo do manejo, elas sejam colocadas para casa lá ou sejam inseminadas no primeiro oeste. É só a partir do segundo ou do terceiro oeste que elas adquirem o que a gente chama de puberdade zootécnica. Estão aptas à reprodução com a menor probabilidade de ter problemas durante a gestação, durante a gravidez. Então, os fatores têm relação com a puberdade, a raça, a nutrição, a exposição de um cachaça, ou seja, de um macho. Então, aqui o efeito macho nos suínios é bem evidente e mostra que quando essas fêmeas têm contato com o macho, elas tendem a entrar na puberdade mais rapidamente. o alojamento também tem relação com isso, baias muito estressantes tendem a reduzir o período em que essa fêmea entra em puberdade, ou seja, ela entra em puberdade mais tardiamente. O estresse é um inimigo do processo reprodutivo, então, um alojamento muito mal projetado pode causar problemas também na reprodução desses animais. O estresse é inimigo do processo reprodutivo. A gente vai ver por quê, porque o estresse era a formação de um hormônio que é o cortisol e o cortisol ele é bloqueador das gonadotrofinas, ou seja, o FSH e o LH. Então, se a fêmea está muito estressada durante a fase reprodutiva, ela tende a ter ciclos muito mais longos, ao invés dela ciclar em 21 dias, ela vai ficar a cada 40 dias, 30 dias e isso é prejudicial para o processo reprodutivo. Houve uma dúvida até aqui? Então, aqui, essa figura mostra bem característicamente o efeito do macho sobre as fêmeas. Então, o macho ele deve ser colocado em contato olfativo, auditivo e tátil com as fêmeas, as fêmeas devem entrar em contato com ele para estimular as fêmeas a ciclarem. Quando ela não tem esse efeito, esse estímulo do macho, ou seja, elas não veem o macho, não entram em contato com o macho, elas tendem a não ciclar regularmente. Então, passou o macho aqui, o macho regularmente passando, elas se estimulam sexualmente, isso faz com que os hormônios sejam produzidos de forma regular e assim elas têm os ciclos regulares, os seus ciclos reprodutivos regulares, e é isso que se deseja. Então, o estímulo à puberdade ou ao resto nos suínos ele é muito característico pelo efeito do macho. Então, é importante que regularmente o macho passe entre as fêmeas, entre em contato visual, pelo menos uma ou duas vezes por dia nas criações para que isso estimule principalmente as fêmeas que estão iniciando na idade reprodutiva porque ela com bom manejo nutricional vocês veem que as fêmeas aqui tem um bom score corporal estão bem nutridas bem alimentadas então se elas tem essa boa nutrição e tem o contato com o macho elas tendem a ciclar de forma muito mais regular do que se elas tivessem nutridas mas não tivessem contato com o macho um outro fator importante pessoal em relação ao processo reprodutivo é o que a gente chama de fotoperíodo um período que algumas espécies elas tendem a ter uma menor ciclicidade em determinadas épocas do ano e a gente vai entender quais são essas espécies e por que essas espécies tendem a ter essa influência do fotoperíodo é o período em que a fêmea adquire uma maior ou uma menor capacidade reprodutiva dependendo da espécie então vamos entender como é que isso é possível algumas espécies são muito influenciadas pelo fotoperíodo outras espécies nem tanto agora o fotoperíodo também ele também ele é diferente em relação a determinadas regiões do planeta a gente sabe que em determinadas regiões do planeta o organismo ele tem uma maior incidência de luz em determinadas épocas do ano e em outras épocas do ano o organismo tem uma menor incidência de luz em determinado período do ano então vamos entender como isso pode influenciar na reprodução então primeiro a gente precisa entender que a reprodução para ela acontecer é preciso que os hormônios reprodutivos da fêmea no caso a gente está estudando a fêmea aqui eles estejam sendo regularmente sintetizados então quais são os principais hormônios da reprodução já falei para vocês no início da aula o principal hormônio que inicia o processo reprodutivo é o hormônio GNRH o hormônio GNRH ele significa essa sigla GNRH significa hormônio liberador de gonadotrofina onde é que esse hormônio é produzido ele é sintetizado lá no hipotálogo o hipotálogo produz o GNRH o GNRH ele cai na corrente sanguínea e vai para hipófise especificamente com a região da hipófise chamada de adeno-hipófise a gente vai já mostrar uma figura que sintetiza tudo isso na adeno-hipófise existem células especializadas a produzir dois hormônios que são o FSH e o LH então o FSH é o hormônio como é o nome do FSH hormônio folículo estimulante então FSH essa sigla quer dizer hormônio folículo estimulante e o LH aquele outro hormônio que eu falei para vocês há pouco é o hormônio luteinizante eu falei que o hormônio luteinizante é fundamental para o processo da ovulação se não houver o pico pré-ovulatório do LH não ocorre a ovulação em qualquer espécie de mamífero seja na mulher na gata na coelha na vaca na porca em qualquer espécie o hormônio LH é fundamental para ocorrer a ovulação em todas as espécies acontece que o hormônio LH ele é produzido com mais intensidade depois que o hormônio FSH que é o hormônio folículo estimulante ele é produzido então primeiro o eixo hipotalâmico ele produz o eixo hipotalâmico hipofisado ele produz o DNAH vai para a hipófise e a hipófise produz um hormônio que é o LH e o FSH o FSH vai para o ovário estimular o crescimento dos folículos quando os folículos estão crescendo à medida que eles estão crescendo as células do folículo vão sintetizando um hormônio que é chamado de estrógeno e o estrógeno vai sendo jogado na corrente sanguínea quando os níveis de estrógeno estão bem elevados o que é que acontece a fêmea começa a apresentar características de este então na fase de secreção de estrógeno a fêmea começa a ter as características comportamentais de este que é o que caracteriza o cio que é o que a gente chama da fase de aceitação então essa fase de aceitação ela é variável entre as espécies em algumas espécies essa fase de aceitação é mais rápida em outras ela é mais prolongada e aí você tem a fêmea aceitando mais tempo o macho em algumas espécies e tem outras espécies as fêmeas que demoram mais a aceitar o macho então essa influência da luminosidade sobre a produção desse hormônio o FSH e o LH ela pode fazer com que haja uma diminuição da ciclicidade ou um aumento da ciclicidade então vamos tentar entender como é que isso acontece primeiro é importante dizer que a luminosidade ela tem uma relação direta aqui ó quanto menor a luminosidade menor a produção de um hormônio chamado de melatonina então o que é o hormônio melatonina é um hormônio produzido por uma glândula chamada de pineal a glândula pineal é uma glândula que está presente também na porção do sistema nervoso tanto do macho quanto da fêmea e ela tem uma regulação fisiológica muito importante a melatonina por exemplo é o hormônio do sono é o hormônio que regula a duração do dia e da noite para o organismo todo organismo ele precisa de um período de regulação onde ele tem um aumento da atividade metabólica e aí a gente fala que os animais diurnos eles têm uma síntese de melatonina mais baixa durante o dia e por isso eles têm um aumento da sua atividade metabólica durante o dia e durante a noite eles têm uma alta síntese de melatonina que faz com que ele descanse ele regule o sono então animais diurnos tendem a dormir durante a noite e durante o dia eles têm sua atividade metabólica é o exemplo da nossa espécie nossa espécie é assim ela foi preparada para ser um animal diurno ou seja durante a noite ela produz melatonina e essa melatonina faz com que haja uma regulação do sono então durante a noite o animal na nossa espécie o animal diurno ele produz muita melatonina e ele dorme a noite é para dormir a noite então o organismo foi preparado evolutivamente para isso então todos os animais diurnos são assim no caso dos animais noturnos o que é que acontece a síntese de melatonina mas ela tende a não influenciar durante a noite então a luminosidade baixa em todas as espécies ela vai fazer com que tenha maior produção de melatonina então quando é que se produz mais melatonina em qualquer organismo durante a noite porque durante a noite não tem luminosidade o sol se pôs à medida que o sol se pôs o organismo detecta pela retina o olho detecta a diminuição da luminosidade e aí essa diminuição da luminosidade ela estimula glândula a glândula pineal a produzir esse hormônio melatonina isso vale para todas as espécies acontece que algumas espécies elas são influenciadas no efeito reprodutivo pela produção maior ou menor de melatonina então se a melatonina ela é mais produzida quando tem menor quantidade de luz quando é que a melatonina é menos produzida durante o dia durante o dia quando a luminosidade está alta então se a luminosidade está alta tem menor produção de melatonina se a luminosidade está baixa ou ausência de luz faz com que aumente a produção de melatonina certo? por que isso? porque a melatonina ela é influenciada a glândula pineal pela comunicação com a capacidade da retina de detectar luz que é o que a gente chama de foto período então quando você tem muita luminosidade tem pouca produção de melatonina quando você tem pouca luminosidade você tem muita produção de melatonina então essa informação é fundamental para você entender o efeito só que a luminosidade pessoal ela é influenciada por que? pela duração dos dias em determinadas épocas do ano a duração do dia e da noite ela é variável ao longo do planeta ao longo do local do nosso planeta porque geograficamente a gente tem o efeito da melatonina sobre isso então vejam aqui aquela regulação que eu falei para vocês a retina o olho ele detecta a produção de foto o período de detecção de luz quando ele detecta muita luz há um envio para essa glândula aqui para produzir menor quantidade de melatonina quando ela detecta pouca luz ela faz com que essa glândula aqui produza muita melatonina e a glândula melatonina ela influencia na ação do a glândula melatonina a glândula pineal que produz a melatonina ela influencia na produção na diminuição ou aumento da produção do GNRH que é o hormônio liberador de gonadotrofina então quando ela estimula a produção do GNRH ela faz com que haja síntese de FSH e LH e aqui vai ocorrer ovulação certo então existem espécies que são muito dependentes da melatonina e existem espécies que são pouco dependentes da melatonina que a gente vai ver mas para a gente entender isso precisa a gente relembrar alguns conceitos da geografia isso aqui é geografia pura então vejam que dependendo do período do ano a gente vai ter uma maior incidência de luz ou uma menor incidência de luz principalmente em que regiões do planeta nas regiões temperadas lembram daqui da geografia aqui é a linha do Equador aqui o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio então essa aqui é a região intertropical a região tropical do planeta à medida que a gente vai descendo aqui a gente vai ter nas zonas temperadas então essas zonas aqui elas tendem a ter uma maior influência ou a menor influência de luz dependendo do ciclo que a Terra faz sobre o Sol o planeta Terra faz sobre o Sol então vejam que aqui se a gente for ver vamos colocar o Brasil bem aqui o Brasil é um país tropical todo mundo aprende isso lá na geografia que nós somos um país tropical abençoado por Deus bonito por natureza tem até uma musiquinha que fala isso então se a gente está aqui nessa região tropical e quanto mais perto da linha do Equador por exemplo nós que estamos aqui na região norte do Brasil nós estamos bem próximo à linha do Equador tanto que a linha do Equador ela passa lá em Macapá quem já foi em Macapá tem um marco lá que é justamente onde a linha do Equador vai passar você pode botar um pé no hemisfério norte e um pé no hemisfério sul eu não conheci ainda não o marco zero lá da linha do Equador de Macapá mas é interessante você chegar lá e botar assim olha aqui é o marco zero ou seja onde você tem você pode botar um pé no hemisfério norte e um pé no hemisfério sul significa que quem está nessa região mais próxima da linha do Equador o período de luminosidade ele é constante durante o ano inteiro ou seja nós não temos variações de luminosidade ao longo desse movimento que a Terra faz aqui sobre o Sol que é o movimento de rotação e o movimento de translação que ela faz sobre o eixo e ao redor do Sol isso dura um ano esse movimento aqui ele tem relação com as estações do ano inverno primavera verão outono só que essas estações do ano elas são muito mais visíveis muito mais facilmente detectadas à medida que a gente se afasta da linha do Equador então a luminosidade ela é constante por isso que durante todo o ano aqui a gente tem praticamente 12 horas de luz e 12 horas de escuridão então o dia e a noite eles têm uma duração muito regular quanto mais próximo esses indivíduos estiverem da linha do Equador certo? isso significa dizer o que? qual a importância desse conhecimento geográfico para o entendimento do conhecimento fisiológico ora se a duração do dia e da noite é regular ao longo de todo o ano significa que as espécies que são criadas aqui nessa região do Equador não tem influência do fotoperíodo certo? porque elas vão ter influência do fotoperíodo à medida que elas tiverem uma desregulação nessa duração dos dias e das noites então quando é que a gente observa dias e noites de duração irregular quando à medida que a gente se afasta da linha do Equador então por exemplo lá nos Estados Unidos no Canadá vai ter em determinado momento que os dias são longos ou seja o que é que significa dizer um dia longo é aquele dia que tem uma duração muito mais duradoura se você chega 8 da noite lá ainda tem o sol 9 da noite ainda tem sol às vezes 10 da noite ou seja o dia tem uma duração de luminosidade em vez de ser de 12 horas ele tem de 14 16 horas de luminosidade se tem muita luz aqui como é que é a produção de melatonina sobre esses organismos que são criados nessas regiões mais distantes da linha do Equador menor produção de melatonina agora existem outras épocas do ano que você vai ter pouca luz se tem pouca luz você tem muita melatonina ou seja se tem pouca luz os dias são mais curtos então em vez do dia ter 12 horas de duração ele tem 8 10 horas de duração então escurece mais cedo em determinadas épocas do ano você vai ter que aqui você em vez de escurecer 6 da tarde 4 horas da tarde já está escuro se está escuro tem menos luminosidade menos luminosidade faz com que o organismo produza mais melatonina concordam? então resumindo aqui significa que os animais criados nessa região aqui próxima linha do Equador eles não tem interferência da ciclicidade dele pelo fotoperíodo ou seja se os dias e noites são regulados por esse efeito do fotoperíodo e esse efeito do fotoperíodo ele é regular ao longo de todo o ano ou seja aqui amanhece em torno de 6 horas da manhã o dia está nascendo 6 da tarde o sol está se pondo então isso é mais ou menos constante ao longo do ano inteiro tem períodos em que de 15 para as 6 o sol já amanheceu aqui já está claro mas tem períodos em que 6 horas ainda está escuro então a variação é muito pequena em torno de 15 20 minutos de duração isso não é suficiente para alterar o efeito da produção de melatonina ao longo do ano então é preciso que a melatonina sofre influência de horas para que você tenha o efeito dessa produção de melatonina maior ou menor nas espécies então à medida que a gente está na linha do Equador à medida que a gente está dentro dessa linha do Equador o efeito do fotoperíodo sobre algumas espécies ele é inexistente mas à medida que a gente se afasta da linha do Equador por exemplo lá no estado de São Paulo você já observa esse efeito do fotoperíodo em algumas espécies porque elas acabam tendo uma luminosa uma duração do dia o dia acaba em determinada época do ano sendo mais longo e outra época do ano o dia ser mais curto e isso vai influenciar na produção de melatonina então por exemplo aqui ó quando o sol está mais próximo da terra que é nesse período nesse período aqui nós chamamos de equinócio né que vai de 22 de dezembro de 22 de setembro mais ou menos né até 21 de março nesse período aqui ó o planeta Terra está mais próximo do sol consequentemente a duração da luminosidade aqui é maior e a incidência de raio solar faz com que esses dias tornem-se mais longos mas isso à medida que a gente se afasta da linha do Equador como a linha do Equador aqui está bem no centro do planeta isso não é detectável com grande intensidade por os animais que são criados aqui e outras épocas do ano que vai aqui de julho até dezembro aqui né 22 que são os períodos que a gente chama de solstício é onde o planeta está mais afastado do sol né então se ele está mais afastado de sol há uma menor incidência de luz à medida que a gente se afasta da linha do Equador então nesses períodos aqui as espécies sofrem influência do fotoperímetro agora vamos entender quais são essas espécies que sofrem influência do fotoperímetro principais espécies que sofrem influência do fotoperímetro são essas aqui ó a gata a égua a e a e a cabra e a ovelha a gata e a égua cabra e a ovelha são as que mais sofrem influência do fotoperímetro então a gata e a égua a gente chama de fotoperímetro positivo o que é fotoperímetro positivo é quando em determinadas épocas do ano o aumento da luminosidade faz com que haja menor produção de melatonina não faz? isso a gente já viu acabou de ver não faz? não viu? então em que momento é esse? quando o sol está mais próximo da terra né ou na verdade quando a terra está mais próximo do sol né então quando a terra está mais próximo do sol significa que há um aumento da luminosidade e uma menor produção da melatonina então na égua e na gata o que a gente observa é que essa luz aumentada faz com que a ciclicidade dela aumente também então a égua e a gata elas têm uma maior tendência de apresentar ciclos mais regulares à medida que ela tem maior incidência de luz sobre a retina dela por isso elas são chamadas fotoperíodo positivo significa mais luz menor quantidade de melatonina a menor quantidade de melatonina para esses animais faz com que ela aumente a ciclicidade então a melatonina na gata e na égua ela faz com que o ciclo estral dela fique mais regular só que mais uma vez lembrando isso só acontece à medida que a gente se afasta da linha do Equador então aqui a gata e a égua elas não sofrem influência do fotoperíodo por quê? porque os dias e noites têm regularidade em duração então ao longo de todo o ano a gata e a égua estão ciclando aqui na região norte do Brasil tomando o nosso país como exemplo agora se eu levar essa gata e essa égua lá para os Estados Unidos a mesma gata e a mesma égua nos Estados Unidos eu vou observar que lá quando chegar lá a influência do fotoperíodo vai fazer com que em determinada época do ano quando os dias são mais longos ou seja quando tem maior luminosidade ela vai ciclar com mais intensidade então no período de 21 de dezembro 21 de março e 22 a 23 de setembro no equinócio essas fêmeas vão estar ciclando com grande intensidade e nos períodos dos solstícios onde elas têm uma menor incidência de luz elas vão estar num período de aciclia ou seja elas não vão estar ciclando então elas não vão ciclar nesse período consequentemente se elas não ciclam aqui elas não têm como ficar gestante porque há uma diminuição no período de ovulação o que é a ciclicidade é o período que vai entre uma ovulação e outra então nesse período aqui a égua e a gata elas acabam tendo uma diminuição no efeito reprodutivo dela porque o aumento da luminosidade faz com que haja diminuição da ciclicidade e nesse período aqui o aumento da luminosidade faz com que haja um aumento da ciclicidade aqui na nossa região a gente tem uma super população de felinos não tem? de gato de rua justamente por isso pessoal porque a fêmea aqui ela cicla com muita intensidade ela cicla o ano inteiro então por isso que é tão difícil controlar a população quem tem uma gatinha que não castrou a gata e vê que ela regularmente entra no cio entra em esto a cada 21 dias uma gata está entrando em esto se ela não tiver não for castrada isso faz com que elas consigam reproduzir durante o ano inteiro por isso que é muito difícil controlar a população de animais de rua principalmente de gato e por isso é muito importante realizar a castração para melhorar o controle populacional então só com o controle só com a castração desses animais é que efetivamente impede o processo reprodutivo porque se a gata não for castrada a cada 21 dias ela está ciclando se ela entrar em contato com o macho ela tem uma probabilidade grande de ficar prena e vai nascendo filhote vai nascendo vai nascendo e aí você tem uma dificuldade de controlar a população desses animais justamente porque nessa região do planeta elas apresentam ciclicidade o ano inteiro porque elas não tem o efeito do fotoperíodo já lá em São Paulo no Rio Grande do Sul vai ter um período em que essas gatas elas têm uma dificuldade de em determinados períodos do ano de ciclar naturalmente então isso é mais facilita o controle populacional porque vai ter determinadas épocas do ano que ela não vai estar ciclando se ela não está ciclando ela não reproduz as principais outras espécies que são relacionadas ao fotoperíodo são a ovelha e a cabra e a ovelha e a cabra é o contrário da égua então elas são fotoperíodo negativo o que que significa ser fotoperíodo negativo ora é a que significa que quando ela tem um aumento na luminosidade por isso negativo quanto mais luz menor é a ciclicidade então ela entra num período que é chamado de anestra o contrário da égua e da gata né então enquanto a égua e a gata elas estão ciclando nessa fase aqui ó durante o equinócio a cabra e a ovelha elas não estão ciclando nesse período agora é óbvio que isso é válido apenas para os animais que estão sendo criados à medida que a gente se afasta da linha do Equador quando é que essas fêmeas aumentam a sua ciclicidade quando há uma diminuição da luminosidade por isso que elas são chamadas fotoperíodo negativo quando elas têm menor luminosidade há uma maior produção de melatonina e a maior produção de melatonina na ovelha e na cabra faz com que ela cicle com grande intensidade vejo que é justamente o contrário da gata e da égua são fotoperíodo positivo então o que é que significa ser fotoperíodo positivo significa que o aumento da luminosidade faz com que haja o aumento da ciclicidade fotoperíodo negativo é a diminuição da luminosidade fazendo com que haja um aumento da ciclicidade certo então isso é muito comum nesses animais à medida que a gente se afasta da linha do Equador os animais criados próximos da linha do Equador esse efeito não é perceptível não é significativo então mais uma vez a ovelha e a cabra aqui na nossa região na região nordeste do Brasil ela tendem a ciclar durante todo o ano agora essa cabra e a ovelha criada lá no Rio Grande do Sul que está mais longe da linha do Equador ela tem uma menor ciclicidade nesse período aqui no período em que você tem um aumento da luminosidade ou seja quando os dias são mais longos dias mais longos produzem o que? menor quantidade de melatonina e a menor quantidade de melatonina na ovelha e na cabra faz com que elas não ciclem adequadamente então nesses locais à medida que a gente se afasta da linha do Equador a gente tem claramente um período que a gente chama de fotoperíodo significativo no caso o fotoperíodo positivo é na égua e na gata e o fotoperíodo negativo é na ovelha e na gata conseguiram entender isso? Professor? Oi é o ciclo da cabra e da ovelha dura quanto tempo se fosse normal? então e aqui na nossa região atrasa muito ou pouco? isso a duração do ciclo também a gente vai falar na próxima aula que agora já são nove vinte quase vai terminar nesse slide aqui mas então a duração do ciclo é em torno de na cabra é um pouco mais curto do que na ovelha mas em torno de 17 a 21 dias agora essa duração ela também sofre influência em relação à nutrição em relação ao período do ano então se você tem um aumento o efeito do macho aquele efeito do macho por exemplo se ela tem contato visual auditivo ou olfativo com o macho ela tende a ciclar mais regularmente ou seja a cada 21 ou a cada 17 dias ela cicla se ela não tem esse efeito do macho ela acaba ciclando mais tardiamente então o ciclo passa a ter em vez de 21 dias ele passa a ter 25 30 dias então o ideal é que a fêmea seja colocada em contato com o macho regularmente pelo menos em contato auditivo e visual regular para que isso estimule a ciclicidade das fêmeas a duração dos ciclos ela varia nas espécies mas também o maior efeito que faz com que haja essa variação são os efeitos do manejo o manejo inadequado pode promover uma desregulação da duração do ciclo isso não é bom para o processo produtivo o ideal é que as fêmeas ciclem regularmente cada vez que a fêmea está ciclando aumenta-se a probabilidade dela ficar gestante quanto menos tempo ela ciclar menor a probabilidade dela ficar gestante consequentemente uma fêmea que não fica gestante ela está se alimentando e não está produzindo nada para a criação isso é prejudicial é prejuízo econômico para a criação mas a gente vai voltar nesse aspecto mais na frente mas uma coisa importante que eu preciso explicar para vocês só para a gente finalizar hoje é em relação à estação reprodutiva então a estação reprodutiva dos animais ela tem muita relação com o fotoperíodo a gente vai ver que a estacionalidade a estacionalidade reprodutiva das fêmeas ela pode ser influenciada pelo fotoperíodo mas também outros fatores também podem influenciar então o melhor ambiente para o nascimento das crias na ovelha por exemplo é na primavera mas isso está relacionado àquelas fêmeas em que você tem o efeito do fotoperíodo porque na primavera nesse período em que você tem as estações bem definidas é o período em que você tem um maior aporte nutricional os pastos estão renascidos os pastos estão com bons componentes nutricionais e a fêmea nesse período de nascimento das crias ela tem uma demanda nutricional muito maior porque ela usou muito dos seus nutrientes para formar e para desenvolver o feto durante a gestação e agora vai necessitar também de muitos nutrientes porque ela vai estar amamentando o filhote então ela precisa estacionalizar a sua época reprodutiva para que ela tenha um aporte que garanta a nutrição dela tem o parque no período em que ela tem um aporte nutricional adequado isso é regulado pela própria natureza o efeito da natureza faz isso principalmente em algumas espécies então a domesticação ela favorece a anulação de alguns efeitos da estacionalidade reprodutiva então o que é estação reprodutiva é aquele período onde a fêmea está apta a reproduzir e a ficar gestante o resultado do processo reprodutivo é a gestação então se a fêmea fecundou houve um sucesso reprodutivo só que esse sucesso reprodutivo ele só é completo se ela pariu o filhote pariu o filhote vivo a termo ou seja normal se ela teve a gestação pariu o filhote e o filhote nasceu morto por algum motivo esse sucesso reprodutivo não foi completo então o sucesso reprodutivo ele é completo quando se tem um parto normal e uma cria viável aí você diz aí a fêmea completou e teve sucesso reprodutivo o filhote pode até morrer depois mas esse efeito da morte do filhote após o processo reprodutivo não foi um efeito da estação reprodutiva certo ele pode morrer por um processo infeccioso uma predação por algum motivo que não tem relação com a reprodução da fêmea então a estação reprodutiva ela pressupõe um período em que a fêmea está apta a reproduzir ficar gestante e parir o feto então quando isso acontece adequadamente a gente fala que a estação reprodutiva se completou de forma adequada então em bovinos e suínos o cio ocorre durante o ano todo e por isso essas fêmeas são poliéstricas ou seja bovinos e suínos não tem efeito sobre o fotoperíodo e se existe esse efeito ele é muito discreto é muito discreto e não representa significativamente para a espécie então independente do local onde esses bovinos e suínos são criados a estacionalidade reprodutiva dela não é marcante e por isso elas tem ciclos extrais ao longo de todo o ano independente de ser aqui no Pará desses bovinos que estão sendo criados aqui no Pará ou lá no Rio Grande do Sul ou seja o efeito do fotoperíodo não interfere na ciclicidade de bovinos e suínos entretanto essas fêmeas aqui requinos e felinos os ovinos e caprinos eles tendem a ter uma estacionalidade reprodutiva que eu acabei de falar então o que é a estação reprodutiva é o período em que a fêmea tem para reproduzir então quando é que a fêmea bovina e suína ela tende a reproduzir ao longo de todo o ano porque ela não tem influência do fotoperíodo ou seja ela não tem uma estacionalidade reprodutiva marcante não tem períodos em que ela fica sem ciclar em períodos que ela cicla com grande intensidade isso não é perceptível pode até ter determinadas épocas do ano que ela diminui a quantidade de ciclo naquela época mas não por um fator do fotoperíodo sim por um fator nutricional então se a fêmea é mal manejada uma fêmea bovina mal manejada não recebe um aporte nutricional adequado ela vai tender a ter menos ciclos agora se ela tem manejo adequado ao longo todo ano ela tende a ciclar durante todo ano agora equinos e felinos bovinos e caprinos independente dela ter um excelente manejo dependendo da região do planeta onde ela está sendo criada você vai ter o efeito da luminosidade que é o que a gente acabou de falar o fotoperíodo portanto essas fêmeas possuem o que a gente chama de estacionalidade reprodutiva eu falei para vocês que isso não é marcante à medida que a gente cria esses animais próximo à linha do Equador já expliquei para vocês porque próximo à linha do Equador essa luminosidade é constante portanto ela não é observada em estacionalidade reprodutiva nessas espécies mas à medida que a gente se afasta da linha do Equador você vai vendo esse efeito da luminosidade em termos de equinos e felinos são de dias longos portanto são fotoperíodo positivo ouvinos e caprinhos fotoperíodo negativo só para caracterizar isso o fotoperiodismo registra o início da pubertade da estação e a diminuição das horas da luz então vejo que isso é marcante à medida que a gente se afasta da linha do Equador então durante o inverno o que é que a gente tem nascimento maturidade sexual na primavera então ela atinge o ápice aqui da sua maturidade sexual e aí começa a entrar em pubertade aqui nesse período no inverno e no outono elas estão ciclando se elas estão ciclando você observa um aumento da atividade reprodutiva esse período aqui é o que a gente chama de estação reprodutiva então ovinos e caprinos eles são marcantemente influenciados pelo fotoperíodo mas à medida que a gente se afasta da linha do Equador então com isso a gente finaliza a parte da influência da ciclicidade da puberdade e da influência da ciclicidade no ciclo das fêmeas na próxima aula amanhã a gente vai falar especificamente do ciclo astral do ciclo astral do ciclo astral do ciclo astral até a próxima aula